Música É longe da central do Brasil Eu vejo a hora passar E sinto em meu peito o arrepio No relógio da central do Brasil No relógio da central do Brasil Eu vejo a hora passar E sinto em meu peito o arrepio No relógio da central do Brasil Fazendo um panorama A janela é a brecha que tenho Para ver a cidade Movimentar a estação Lá, há tempo de ficar Observando o ar Música Música O relógio da central do Brasil Eu vejo a hora passar E sinto em meu peito um arrepio No relógio da central do Brasil No relógio da central do Brasil Eu vejo a hora passar E sinto em meu peito um arrepio No relógio da central do Brasil Fazendo um panorama A janela é a brecha que tenho Para ver a cidade Movimentar A estação do ar A tempo de ficar E não observar Vamos voar A estação do arrepio A estação do arrepio A estação do arrepio Obrigado.